E apesar do Caorão ter dado uma trégua, verão é sinônimo de convite para frequentar lugares onde a água é a grande atração. Justamente por isso é nesse período que as pessoas mais se aventuram, seja no mar ou nos rios. E muitos acabam entrando para as estatísticas de afogamento. Somente aqui no estado, desde o começo da Operação Golfinho, em meados de dezembro, já foram registrados 957 salvamentos, número superior à média dos últimos 10 anos. Dá para aproveitar o verão mesmo dentro de Porto Alegre. Por isso a Ana Clara e a Natália vieram passar a tarde no Lami. Como é que está a água hoje? Está bem boninha. Vocês não têm medo de entrar na água? Não. Eu acho meio tranquilo assim, eu acho, né? Às vezes pode não parecer, mas rios, lagos e açudes escondem inúmeros perigos para os banhistas, como vento, pedras e buracos. Aqui no Lami, dois meninos que estavam com uma prancha foram levados pelo vento e precisaram ser resgatados pelo salva-vidas. Mas muita gente não tem a mesma sorte. Só no último fim de semana, 15 pessoas morreram afogadas em águas internas do Rio Grande do Sul. De acordo com essas salva-vidas, a maioria dos casos acontecem em locais inseguros para o banho. Em muitos locais aí, em rios e riachos, existem muitos buracos, né? Então as pessoas muitas vezes não sabem disso, entram na beira, quando vê, já acabou caindo no buraco e isso pode ocasionar mortes e afogamentos dos banhistas. Para evitar um acidente, também é importante não consumir bebida alcoólica ou comer em excesso antes de entrar na água. Atenção para as boias, que dão uma falsa sensação de segurança. E o principal, não descuidar dos pequenos destemidos. Elas sempre estejam acompanhadas dos responsáveis, né? Porque as crianças, na maioria das vezes, os pais, em alguns casos, acabam descuidando. A criança entra na água, assim, sozinha, desacompanhada. Então a gente pede sempre que os responsáveis estejam junto com essas crianças. Sempre atenta, né? Porque eu já disse para ele, ele sabe, quando eu dou uma subiu, ele já sabe o que é eu que estou chamando, daí eu já faço o sinal para ele. Ele sabe que ali é o limite para ele, né? Ele sabe que ali é o limite para ele. Ele sabe que ali é o limite para ele. Ele sabe que ali é o limite para ele. Ele sabe que ali é o limite para ele. Legenda Adriana Zanotto